E essa letra que eu vou cantar aconteceu com a esposa de um amigo meu, que é José Tucano, lá de Sombrio, ex-tropeiro. E a história aconteceu foi com o pai da esposa dele, que me contaram a história no rodeio e eu fiz a letra. Então essa letra é mais ou menos assim. Essa história aconteceu há muitos anos passado Num lugar de agricultura, pertinho de um povoado Um pequeno agricultor, homem sincero e honrado Perdeu toda a lavoura e no banco ficou atrasado Tinha uma junta de boi novo que recém tinha tomado Por ser homem sério e franco, vendeu pra pagar o banco Veja só o resultado Com amor e sacrifício, o filho ele foi criando Com falta dos bois pra carga, nas costas ele ia levando Quanto mais tempo passava, nos bois ele ia lembrando Não sabia onde ele estava, você tinha dado algum dano Veio o destino de um homem, muitos anos foi passando Um dia em frente da casa, bem pertinho de uma estrada Onde ele estava trabalhando De longe avistou uma tropa que acostumava lhe passar Tocada pelos tropeiros pra na cidade negociar Numa estrada boiadeira que passava no lugar Na frente vinha os seus bois, surpresa que a vida dá Conhecendo a propriedade, os bois pararam a berrar Vendo os bois que ele adormou O carreiro ainda falou E também começou a chorar Vendo um boi na sua frente, o carreiro ainda implorou Não devia ser matado, um boi que tanto trabalhou Já estão com o lombo arcado, com peso não aguentou O pescoço dolorido que a canga calejou Se eu pudesse eu comprava os bois Pra não ir mais pro matador Pra viver perto de mim Até quando vê seu fim E pra garoto que trabalhou E pra garoto que exaltou Pra garoto de mim E pra garota que a gente não ande Você conhece a Maria Que ele adormiu E pra garota que a gente não lhe com E pra garoto que os bois